Bom então galera, vamos lá começando mais um sparring de boxe com meu colega de treino Pedro Júnior. Pedro colocando combinação de jab de jato upper, bons golpes na linha de cintura, resposta com golpes dentro de cabeça, boa velocidade em um, dois, três dele. Double shot com a mão direita. Golpes isolados, golpes retos isolados, boa esquiva. Bom, dois golpes na linha de cintura, rápidos e com boa pressão. Bom golpe também do Pedro Júnior. O Pedro Júnior tem golpes fortes, mesmo quando ele acerta na guarda, chegando a me deslocar para o lado. O atleta é um pouco mais pesado, mas ele tem golpes bem fortes, bem contundentes. O long jab direto, golpes bem alinhados. Um momento de estudo aí. Bom double jab direto do Pedro. Três golpes ali na linha de cabeça. Esses golpes tem mais o intuito de esperar a reação do adversário para poder realmente jogar um golpe de contusão. Você joga às vezes um, dois, três no seu adversário, sem muita potência e aguardando uma reação do seu adversário para que você possa trabalhar junto. Aí eu entrei com bastante disposição, tomei já um cruzado na entrada, mas consegui conectar bons golpes. Dois golpes bons na linha de cintura ali. Saiu muito bem no Pedro Júnior com um ataque de upper. Bons golpes. O momento agressivo do sparring. Aí um clinch. Seguramos o clinch. Apastou. Mas estava bacana um momento de boa agressividade no sparring, no treino. Boa fita com golpe. Os dois estão um pouco cansados, então fica um pouquinho mais difícil conectar os golpes mais potentes. Acaba gostando demais o golpe. Esse já é um treino de sparring. Os dois estão encharcados de suor. Já tinha rolado mais de uma hora de treino, quase uma hora e meia de sparring. Então acaba indo um pouquinho o gás e a postura dos golpes. Aí ficam de resenha para matar um tempo no começo do round. Nem eu entendo o que eu estou falando no vídeo por causa do Profitor Bucal. E aí, começou. Estou com a minha guarda, a mão direita ali, um pouco mais desplicente. Às vezes não é nem opção de jogo ou estratégia de jogo. Às vezes o braço está cansado e não consegue mais manter. Porque a minha mão da frente é a mão que eu jogo muitos jabs. Então eu acabo cansando o ombro, queimando ali o braço. Então eu acabo deixando ele relaxado um pouco. Esticado a gente, o corpo, para dar uma descansada no braço. Esticado a gente, o corpo, para dar uma descansada no braço. Cientando bem. Devolvendo a mesma moeda, fita com cruzado com a mão da frente. Bom jab do Pedro. Excelente. Bom direto. Direto no corpo e um hook na linha de cintura. Resenha Bom, um recuo e um contragolpe Quando você faz esse recuo Você espera seu adversário avançar Que ele acaba se expondo e você tenta contragolpear ele Você faz a mudança na distância E um avanço para entrar em uma corda Bom golpe na linha de cintura Sequências rápidas Não tão contundentes, mas Bom volume de golpes Bom golpe na linha de cintura Boa combinação Variando bem corpo e cabeça Do outro jogo até não devolvendo a mesma moeda Aí fechou o tempo Respirar um pouquinho Voltando para mais um round Provavelmente vamos conversando um pouquinho para matar o tempo Até aqui não Essa foi a população Começo estudando Com golpes isolados Bom jab direto Pedro Júnior se projetou um pouquinho para frente no jab direto Perdendo a base Boa resposta Boa resposta Bom direto do Pedro Boa resposta Boa resposta Na hora do meu direto Minha mão da frente está caindo um pouco Boa resposta Mão direto Sem efetividade Mão direto Momento da luta está cansada Essa luta está cansada Essa parte do trem está cansada De um modo geral Agora está feio de se ver Está doído de ver Mais conversa Não se entende o que fala Com o esportador bucal Golpe isolado Feio Está melhorando Opa Acordaram Boa esquiva Trabalho de perna Muito bacana Esse que Que eu fiz ali Você ameaça que vai para um lado Finge que vai voltar E vai para aquele lado Faz um vai e vem E escolhe o lado Que foi o mais conveniente De preferência Sempre o oposto Da base do adversário Bom jab do Pedro Excelente ataque na lenda de cintura Bom direto Bom dar bom jab direto Pedro Juno movimentando Bom direto Sem muita pressão Mas bem acertado Bom direto O Hulk Atacou a lenda de cintura Aí fechou o tempo Vamos no terceiro round O Hulk Está na hora da aula Faltava meia hora Para a aula Mas os caras já estavam incomodando Para liberar o tatame Podiam fazer o último round Terminando o último round Excelente direto Momento agressivo da luta Momento mais pegado Luta não É do treino Bom jab direto Boa movimentação Interessante Só é difícil manter Essa movimentação O tempo todo Você vê que eu já parei Excelente direto Do Pedro Juno Manter a movimentação Por longo período Acaba desgastando Mas O momento que precisar Tem que ter Esse round Está um pouquinho Mais pegado Um pouquinho mais contundente De ambas as partes É um round Mais bonito de se ver Boa esquiva Pedro Juno Manter uma guarda Muito boa Boa resposta Excelente ataque Os golpes dele São bem contundentes Bem fortes Boa esquiva Boa esquiva Boa esquiva Boa esquiva Combinação Boa um golpe Meia de cintura Boa esquiva 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 as vezes estejam mais cansados, o round está mais ativo, está mais movimentado, é um golpe de matar ou morrer ali, se acerta é bom, se erra faz feio, no caso eu errei, fez feio. Boa, um bom ataque na rede cintura com combinação de upper e direto, boa esquiva, trabalho de pernas ali, o footwork também, fim de round, final do treino, um bom treino galera, lembrando que a gente estava bem cansado com mais de uma hora e meia de treino, nos próximos vamos trabalhar um pouquinho mais e tentar pegar do começo, para que vocês possam estar acompanhando o começo do treino e ver a diferença do sparring do começo e o sparring depois de cansado. Galera, vocês que nos acompanham no canal RTF, sigam-nos também nas redes sociais e não deixem de acessar o www.boxschool.com.br, a loja oficial do canal RTF. RTF. RTF.